E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite E hoje eu tô com a presença do meu camarada Everton Tá galera, nós vamos fazer um dual aqui, vamos partir pra cima aí pra mais uma vitória nossa aí Beleza? Infelizmente o áudio dele não vai dar pra captar porque eu ainda não aprendi a captar o áudio da galera aí, beleza? Pra colocar junto aqui, mas eu vou aprender aqui, se você souber, deixa a dica aí no comentário, beleza? Vou botar aqui pra iniciar logo uma paradinha aqui pra gente partir com tudo aí E brota o like de vocês, arrebenta o like, tô jogando no PC, tá? Pra muitos dizem que é mais vantagem jogar no PC, não é porque o celular você consegue ser mais rápido, tá? O PC, a vantagem do PC é a seguinte, a vantagem do PC é que você tem a tela maior, você consegue ter uma visão melhor Mas na hora do tiroteio, o celular, pelo que eu percebi que tô jogando nos dois O celular você tem uma reação mais rápida, tá? Então fica a dica aí, e eu jogo no controle, no controle é mais difícil ainda, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou fazer um vídeo pra vocês aí, rebocando meu camarada aqui, ó Só pá, 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 lá Tubarão tá carne de pescoço Ih, olha lá, que é da de boa dona, mano Chama aí, chama aí, Everton Chama aí, bota pra seguir aí que a gente vai imitar agora Beleza, beleza Ih, moleque, peguei uma pistolinha aqui A minha sensibilidade, o que que eu percebi? Dentro das paradas é ruim, tá? Mas No campo aberto ela fica muito boa, beleza? Então a gente vai Vai assim no miudinho mesmo, aqui não tem nada, tá? Boa Opa Tem uma mochilinha aqui Tá bonito Vamos subir aqui na paradinha aqui Vamos subir aqui Opa Pegamos a paradinha aqui, hein Pula aí um coletinho Ó, ó, ó Agora tomo como? Boladão, hein Rapaz, aqui tem bastante coisa, hein, Everton Aqui, ó Aí O que? Mochila Mochila Já tava com a mochila 3, pô 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 Ali, caralho, velho Aqui é tuba, mano Aqui é tuba Vamos pro pegueiro? Já pegou a mochila 3, velho Ó lá O dropzinho caindo lá Mesmo esqueminha daquela hora A gente Se a gente for A gente consegue encontrar aquele Caraca, tô com a mira meio que é trefezinha aqui, hein Chegando aí Vamos chegando aí no nosso chevete aí Vambora Tubarão já aqui Ó lá Caraca, muito top, né Tem que atirar daqui, né, cara Ter como atirar daqui, ó Ô, porra Ó lá, lá Não largo, não largo, não largo Vamos descer aqui Corre não, corre não, corre não, corre não Pegou ele Show E ó E ó E ó E ó Eles são tão junto, hein Pô, minha arma tá horrível, cara Preciso de uma mira Vem cá Aqui deve ter Já atravessou, dá pra me ir de boa Bora aqui Tem um Um dropzinho aí, né Achou ele? Achou ele? Ah, vou trocar pela ele Porra, tá matando todo mundo aí Vou trocar isso aqui pela escarga Beleza Vamos ver aqui Se eu consigo botar a mira aqui nela Aqui, ó Ela já tá com mira Então eu vou jogar fora essa porra aqui Vamos lá Tá, beleza Já pegaram aqui, já Já pegaram Cuidado Tá onde ele? Ah, já ali em cima Cuidado Vai lá, mata aí Tá vendo ele? Ah, aqui, ó Aqui na frente Aqui na frente Aqui na frente Aqui do seu lado Aqui do seu lado direito Do seu lado direito Do seu lado direito Tô tentando girar aqui Aí, aí, mete bola Mete bola Pega, eu não tô vendo ele O cara na frente Que, 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 que Porra Show Ainda bem que Eu não tava conseguindo A sensibilidade fica meio zoada, mano É, é Ó, tem gente aqui É na nossa frente aqui, ó Segura aí E os caras estavam bem equipados Se der não era boot não, hein Era não Tomou dois Dois pro saco Deve estar com esse equipamento Maneiro aqui, eles Matou os dois? Matei os dois, pô Vou encher aqui de Tem nove vivos Vou tomar logo a revitamina aqui, mano Vai ficar top Cadê? Fecha aí a porta O cara aqui, ó Boa Roubei kill de alguém Tem que tomar cuidado Que é aquele cara Que tava lá em cima, mano Tá ligado? Aí, ó Tem um te atirando aí, hein Não, é eu que tô atirando nele Caraca, que porra foi essa, mano? Não tô enxergando nada, mano Vem pra cá Vem pra cá Não, não Saindo pro gás Saindo pro gás Eu tô tentando sair Vamos ter que sair, mano Ele vai ter que correr também Não esquenta, não Vamos nele Vamos rushar nele, mano Tá Morre, otário Corre, 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 só corre Eu tô com sangue fodido, mano Eu tenho que entrar Eu tenho que sair do gás Senão eu vou morrer Já tá, já tá Já tá fora, pô Vambora Tu matou aquele que tava mirando na gente? Ei Porra, minha mira tá zoada, mano Opa, tô vendo, tô vendo, tô vendo Aonde? Vim na frente, cuida Ainda, olha pra cabeça Oh, morreu Poxa Olha o outro ali, olha Olha o outro ali, olha Nossa senhora Boa Everton Show Faltam dois E tá atrás da árvore Lá mesmo Lá mesmo Ih rapaz, quase que eu caio agora Ih rapaz, tá ruim Acertou, show Falta um Ele me Cara, tô na merda aqui Tô na merda aqui, vou deitar aqui Olha aí E aqui Porra, tu matou ele, caraca Ele já tava Show de bola, hein, top galera Aí, foi massa Vamos ver aí, vamos ver O botão continuar aqui, show de bola Então galera, o vídeo de hoje é esse daí Essa dupla aí vai dar o que falar Quando pegar a mãe aqui Vocês vão ver só Valeu, tamo junto Abração Fui